Em 7 de março, a Câmara de Vereadores de Itajaí realizou a décima sessão de 2024. Entre as deliberações, destaque para a votação do Projeto de Lei Ordinária 173 de 2023, de autoria do vereador Odivan Linhares Mamão. O PLO declara como de utilidade pública a Agrifute, Associação de Ginástica Rítmica, Futebol e Futsal de Itajaí. Conforme o vereador Mamão, é importante que a associação tenha o reconhecimento do trabalho que desenvolve com cerca de 200 crianças e adolescentes em situação de risco das escolas públicas de Itajaí. A Agrifute e todas as entidades que ajudam a comunidade, acho que devem ser ajudadas, independente de esporte ou cultura, qualquer situação, a gente tem que ajudar e tornar público. Qualquer coisa que a gente vai viabilizar estrutura financeira para a comunidade é muito bom. Como é que o senhor conheceu a Agrifute? A Agrifute eu conheço o trabalho deles, o Felipe que é técnico, a Tati que é grande conhecedora, entusiasta desse projeto, a gente já conhecia e a gente foi encaminhando gradativamente e conhecendo o trabalho deles. Com a declaração de utilidade pública, a associação terá mais opções para financiar suas atividades e ajudar mais jovens a entrar no mundo do futebol. Nosso trabalho social é totalmente voluntário, a gente tem a ajuda dos pais, da comunidade, alguns empresários específicos para ajudar as competições que a gente está indo, inclusive também dentro do nosso projeto a gente também já revelou vários atletas que hoje estão em clube grande de expressão aqui no nível Brasil mesmo. Na mesma sessão também foi aprovado em definitivo o PLO 17 de 2024 que autoriza o CEMAS a conceder desconto referente ao período em que a turbidez da água prejudicou a distribuição. Também foi aprovado em primeira votação o PLC 3 de 2024 da mesa diretora da Câmara, que faz mudanças no cargo de controlador interno do Legislativo. Na sessão do dia 7 também houve a apresentação do coral da Câmara de Vereadores em homenagem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para mais detalhes dos projetos e deliberações, acesse a Câmara de Vereadores na internet pelo arroba Câmara Itajaí.